gente encontrei um morcego eu vi ele voando e caiu no chão e agora tô pegando ele tá vivo não sei o que fazer com ele e nunca tô e um bebê isso um bebê um bebê um cachorrito um filhotinho quero mostrarle a carita pero olhem só ai gente é uma fofura eu não sei o que fazer com esse bichinho não sei o que fazer minha mãe não quer morcego aqui em casa ela quer que eu deixe por aí mas eu não quero deixar ele eu vi ele voando ele na verdade caindo e ele planou novamente no chão e eu acho que que estava na árvore porque em frente da minha casa tem uma árvore bem grande então eu acho que ele tava aí colgado provavelmente da sua mãe eu não sei ai se mexeu se mexeu e aí caiu e caiu no chão eu não eu olhei para a árvore e não vi a mãe do coitadinha do coitado não vi a mãe é claro como é preto os morcegos são pretos eu não consigo enxergar de longe ai eu não sei ai eu só sei que eu não quero deixar ele sozinho eu sei que os morcegos mamam então eles tomam leite só que minha mãe não quer que eu minha mãe não quer que o morcego fique aqui em casa ai eu não sei eu não quero deixar ele tio meu que acontece algo vou ter que cortar